Música Na semana em que a passagem de ônibus passa a custar um real para a classe estudantil na capital, a Prefeitura de Rio Branco apresentou dois ônibus alongados com capacidade para 120 pessoas. E apesar da boa notícia, o usuário ainda cobra mais qualidade na prestação do serviço. A nova tarifa já está valendo desde segunda-feira, mas o prefeito Marcos Alexandre decidiu fazer o lançamento oficial, mesmo que para um pequeno público. A Prefeitura passa a pagar a diferença de passagem usando o dinheiro dos impostos que as empresas deixaram de pagar nos últimos anos. Para não perder 6 milhões e 400 mil reais, o município fará um abatimento de 20 centavos. É uma vitória da juventude, é uma vitória dos estudantes do município, é um compromisso que nós assumimos, e que nós cumprimos desde o dia 1º de janeiro, começamos a trabalhar cumprindo todos os compromissos que assumimos durante a campanha. A tarifa para os estudantes baixou, mas a Prefeitura precisa resolver o maior problema do transporte coletivo, que é a reclamação dos usuários. Nos horários de pico, são poucos veículos para demanda. Tem usuário que fica até uma hora esperando ônibus. Uma das saídas apresentadas pela Prefeitura foi mostrada hoje. Dois ônibus alongados, com capacidade para 120 pessoas cada, ficarão em itinerários como Sobral, Universitário, Santa Maria e Vila Acre. Nós estamos estimando seis viagens dia em linhas troncais. Nós vamos começar essa semana, por exemplo, as operações ali na linha do Universitário, fazendo uma junção com a linha da UFAC, de forma a atender a demanda de saída do bairro universitário e todo mundo que está no eixo, e retornando, então, levando o maior número possível de alunos até a universidade. Legenda Adriana Zanotto